Eu estou de volta com o quadro Como Eu Faço e desta vez o assunto é seguro-desemprego. Por isso, eu estou aqui no Pompatempo de Campinas para conversar com o Elcio Bonatti e falar justamente a respeito disso. O que é necessário fazer, Elcio, para dar entrada no seguro-desemprego? Primeiramente, é importante saber que em alguns postos de Pompatempo, esse serviço é agendado. Então, é importante que o cidadão faça acesso ao portal do Pompatempo no www.pompatempo.sp.gov ou baixar.br e baixar o aplicativo SP Serviço. Nesses aplicativos, ele consegue verificar quais são os postos que exigem o agendamento. No caso, para fazer o requerimento, o cidadão tem que ter, no mínimo, 12 meses de salários consecutivos ou não. Não necessariamente na mesma empresa, nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data de demissão. Ele precisa trazer o seu RG atualizado, original, e também o cadastro do PIS-PASEP, caso ele não tenha já o CPF também registrado na carteira. Ele tem que trazer a carteira de trabalho e previdência social, o cartão do PIS-PASEP, requerimento do seguro-desemprego. Ele tem que trazer também para conosco os últimos três oleritos, é importante, o termo de rescisão contratual de trabalho, o termo de audiência, o alvará judicial, o comprovante do depósito do fundo de garantia, o termo de quitação e o termo de homologação. Existe um limite para dar entrada no seguro-desemprego ou não? Você pode dar quantas vezes for necessário? Como que funciona isso, Elcio? Não, ele pode fazer, obedecendo algumas regras também de tempo de serviço, ele pode fazer a segunda vez, a terceira vez, isso não há limite. Não há limite? Não há limite. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Conversamos então com o Elcio, aqui direto do Poupa Tempo de Campinas, André Aranha para a TV Câmara Campinas.